Agora vamos falar de um caso, de um homem que foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e também importunação sexual. Ele teria praticado esses crimes contra três mulheres e uma criança, gente. Isso aconteceu aqui em Florianópolis e foi no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. O Pedro Mariano vai trazer as informações pra gente. Pedro, quanto tempo de prisão esse homem pegou? Olha, Felipe, a condenação é de 10 anos e 5 meses em regime fechado e sem o direito, então, de recurso para responder o processo em liberdade. O homem que não teve os detalhes da identidade revelados, então, é apontado como autor de importunação, abuso sexual e estupro, então, de vulnerável. Segundo a polícia, esses crimes aconteceram em 8 de março do ano passado. Três mulheres e uma criança acabaram sendo vítimas, então, dessas agressões em um intervalo de quatro horas. De acordo com os respectivos depoimentos, então, ele agia sempre usando uma motocicleta vermelha. A polícia localizou o suspeito, então, sendo morador, residindo no município de Palhoça, aí na Grande Florianópolis. A polícia civil também identificou outras 13 vítimas que tinham sido, então, abusadas pelo suspeito e confirmaram, então, o modus operandi deste homem que foi acusado, né? Os crimes foram praticados, então, nos municípios de Palhoça, São José, Florianópolis, Santo Amaro da Imperatriz, até aqui, em Itajaí. O autor já tinha sido preso preventivamente em agosto de 2023 e agora, então, saiu a condenação. Felipe, a polícia civil, então, ainda ressalta que o acusado é réu em mais três ações penais. Volto contigo no estúdio. Que cumpra a pena e que seja condenado nessas outras ações também aí, esse homem capaz de fazer algo tão deplorável com mulheres e também com crianças, e isso ainda no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Pedro, muito obrigado pelas informações.